Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Galera da elétrica. Galera, vamos para mais um vídeo de elétrica, diretamente aqui da obra, resolvendo os problemas nossos de todo eletricista do dia a dia, diante das instalações elétricas, manutenção. E não podia deixar de faltar os imprevistos, né? Aqui eu já tenho um que eu vou compartilhar com vocês nesse vídeo, onde no lugar dessa tomada dupla, aqui nessa parede, e pede interruptor simples. E os cabos deles não chegam aqui nessa caixinha. Aqui está chegando só o cabo do circuito de tomada. Então eu vou ter que achar os cabos do circuito dessa iluminação aqui, e vocês vão me acompanhar nesse serviço elétrico, beleza? Antes da gente iniciar, curte o vídeo aí, desde já, para nos apoiar. Não esqueça de deixar o seu joinha, se inscrever no canal. Mas antes da gente iniciar, um recadinho bem rápido, eu vou indicar para vocês aqui a câmera inteligente IP Wi-Fi com tecnologia. Um vif do fabricante AGL, uma empresa brasileira, está no mercado há 40 anos, trabalhando com equipamentos na área da segurança eletrônica, automação elétrica, casa inteligente. Vai trabalhar com câmeras IP inteligente, eu indico para vocês AGL. O link vai estar aqui na descrição do site da empresa. Ali, naquela parede ali, é para ter um interruptor simples comandando a iluminação da varanda. Aqui nós estamos em uma sala, ali a varanda, tomada ali está certa, mas aqui era para ter interruptor comandando lá fora. Inclusive, tem até no projeto elétrico, que eu vou compartilhar agora com vocês, projeto elétrico, temos aqui a entrada, circulação, entrada da porta. É ali, circulação, entrada da porta do apartamento. Voltando aqui para o projeto, temos a sala, aqui o banheiro, o lavabo, e aqui nessa parede aqui de fora, ela pede uma tomada baixa e também pede interruptor simples, está vendo? Que comanda a iluminação da varanda. Então, a tomada está certa, mas está faltando esse aqui, o interruptor simples para comandar essa iluminação aqui. Passando aqui para a prática, o lavabo, e lá a tomada baixa, e aqui faltou o interruptor. Como vocês podem ver, aqui só chega aqui os cabos do circuito de tomada, aqui o lavabo, aqui nessa caixinha chega aqui os cabos aqui do circuito do lavabo, de iluminação, e daqui vai para lá, para a caixinha da tomada. Resolvendo aqui, o que essa escada aqui, abrir a caixinha aqui da iluminação da varanda, aqui chega fase de iluminação e neutro de iluminação. Eu vou mexer esse condutor de fase aqui, e vai de lá. Então, ele vem de lá para cá, fase e neutro, e aqui ele entra nessa outra mangueira ali. Está vendo? Fase e neutro. Inclusive, o retorno aqui da lâmpada. Entra nessa mesma mangueira aqui. Provavelmente, como está nesse sentido aqui, ele está indo ali para o lavabo. Ele está vindo aqui para o lavabo. Então, ele está vindo para o teto aqui do lavabo. Eu vou precisar abrir aqui para ver se ele chega aqui normalmente, chegando aqui, descer com ele. Para cá, para chegar aqui. Abrir o forro aqui. Essa mangueira lá, ela vem lá da varanda. Aquela lá. Aí ali, olha o retorno aqui. E dali, eles descem para cá. Eles inverteram esse aqui. Esse retorno aqui. Ele é o retorno da varanda. Eles ligaram ele nesse interruptor aqui. Tá? Olha. E esse outro retorno aqui, que está sobrando. Ele é o desse aqui. Então, eles inverteram essas ligações. Esse retorno aqui, eu vou mandar ele lá para outra caixinha, para onde ele tem que ir. Pois ele é da varanda. Já foi identificado. E esse aqui, eu vou ligar ele no lugar dele. E ali eu vou ver no projeto, se precisa de mais um interruptor aqui. Aqui, olhando no projeto, temos aqui, lavabo, né? Só pede somente um interruptor simples. Então, não vai tomada lá, nem um segundo interruptor. Somente um simples aqui, e um simples aqui, que é o que vai comandar a varanda. Então, vai ter um ponto cego lá. Como vocês viram, aqui não pede dois interruptores simples. Vai ser apenas um. O outro módulo aqui, vai ser um módulo cego. e eu vou inverter essas ligações. E esse aqui, que eles ligaram nesse interruptor, ele é o do ali, do interruptor simples, que vai ficar aqui, e comandar a iluminação da varanda. Aquele outro vai ficar aqui, nesse interruptor mesmo, normalmente. Eu vou também, vou ter que mandar um condutor de fase, derivar uma fase aqui, para lá. Uma fase de iluminação, para o interruptor simples da varanda. Já retirei aqui, o nosso retorno correto agora. Passei a sonda. E aí galera, vou mostrar para vocês aqui, aqui no lavabo, já coloquei o interruptor, com acabamento, tudo aqui, o módulo cego. Apenas um único, como manda o projeto. Que vai comandar aqui. Isso aqui depois, vou dar um jeito de tampar, eu ou a construtora. Aqui, fico interruptor simples. Na varanda. Com o módulo cego. Isolei os cabos aqui. Circuito de tomada, que antes a tomada estava instalada aqui. Agora, vou fazer a instalação desse interruptor. E aí galera, finalizado. A instalação do interruptor simples, que comanda a varanda. Voltei ali, o parfum, para o seu lugar. agora está tudo corretamente, como manda o projeto. Se você curtiu o dia a dia de eletricista, deixe seu like aí, se inscreva no canal. Cursos online com certificado, vou deixar lá no primeiro dos comentários. Tamo junto aí, um abraço, e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.